Música Espírito Santo, terra de mar e de montanhas. Ondas grandes, vento forte, descidas íngremes, cobertas de neve. Essa paisagem existia apenas com um desenho no papel. Sexo frágil? Será? Música 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 O cenário de hoje é a região de Castelo, um lugar excelente para o voo livre. E o programa de hoje começa nas alturas. Música 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 Vocês não tem ideia do mar que essa mulher enfrenta. Música Bodyboarder há sete anos. Música Que eu consegui. Música Música Alô, você atrapalhou minha prova. Que isso, caí na minha frente, eu tomei o maior susto. Eu falei, gente, eu vou atropelar, meu Deus do céu. Caiu, que estabaco, hein? Foi, né? Foi. Eu também achei. Começou a descontrolar, eu quis buscar lá o que o tempo estava perdido. Foi para um lado, para o outro, falei, não vou frear. Não foi frear, quando eu vi eu estava no chão. Música Calando minha mão, olhei para trás e você estava vindo atrás. Ainda bem que você caiu também. Esse foi o pulso mais bizarro que eu já fiz na minha vida. Vamos para a água? Vamos, vamos lá. Música 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 Música